A frescura Fica aí Danuzi, é isso Aí no meio Aí no meio, aí ó Tá? Vamos cantar parabéns Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas Felicidades Muitos anos De vida Que o Senhor Te abençoe Que te descanso Muitos anos De vida Muitas felicidades Agora o Mendo vai dançar Um pouquinho Dança, um pouquinho Muitos anos Muitos anos Adriana A lente Vai mamãe Desape esse laço Aqui em cima Tiago Certo Mãe Calma 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 rapaz, até eu quero ir a um balão dele é de verdade ela quer comprar o dinheiro aí, tá isso aí é o comitê da fita dele isso aí é me comprando vai comprar aí, faz quando sai comprar aqui, ó é, Marcelo, tu tá me comprando, né? tá bom, obrigada esse daqui vale, mano, esse cacau vinha é todinha, mas é, é pra segunda filha, os 200 filhos é